Oi gente, olha nós aqui na nossa primeira viagem de avião com o Armandinho e com a Nina Estamos todos ansiosos e vamos mostrar tudo pra vocês Bom, enquanto a gente está aqui na estrada, no caminho para o aeroporto de São Paulo A gente vai contar pra vocês como que foram os preparativos para essa viagem Sobre a passagem, depende da companhia que você vai viajar Então você tem que ver quais são as regrinhas para cachorro de cada companhia As taxas, porque cada uma é de um jeito, tá? A gente viu no voo que nós íamos, pegamos o código, ligamos lá e aí viu que podia dois cachorros na mesma aeronave Beleza, aí compramos a passagem com o número do ticket O Matheus ligou lá na central deles Um monte de perguntas, qual o tamanho, o peso do cachorro Aí você deixa avisado que você vai com o cachorro Aí ou você paga a taxa, eles emitem boleto, né? É, você paga a taxa por lá ou você paga no balcão Ou no balcão que é o que a gente vai fazer E é um valor fixo dentro do Brasil por trecho Documento dos pets Eles pedem um atestado de uma clínica veterinária, né? De um veterinário responsável Falando que as vacinas estão em dia, antirrábica, enfim Uma por cachorro, tá? Pra ir e pra voltar Também tem que levar a carteirinha de vacinação Na companhia que a gente vai hoje Eles passam um tamanho certo pra caixinha de transporte Essas medidas são quase impossíveis Ou senão as caixinhas são muito caras Essa da Nina E essa daqui do Armandinho Aí a gente colocou umas almofadinhas aqui dentro Um cobertorzinho, uns brinquedinhos Pra deixar mais confortável Antes de viajar Não vai dar nenhuma alimentação pesada Ou diferente do que você já tá acostumado a dar pro cachorro, né? Como a Nina é mais hiperativa A gente tem dado algumas coisinhas mais naturebas, ó Esse daqui são petiscos naturais de maracujá E esse daqui é um calmante Filtoterapico Que a gente mandou manipular na drogavete, né? A doutora Shelly prescreveu direitinho Então super natural Com o poço de carne Então a Nina toma isso tranquilo É muito fácil Então todo dia eu tô dando pra ela um pouquinho Eu já senti uma boa melhora E hoje antes de embarcar Eu vou dar mais um pouquinho Pra que ela tenha uma viagem mais tranquila E a gente também Bom, agora eu vou pegar mais um pouquinho de estrada Chegando no aeroporto E a gente vai mostrando tudo pra vocês E tomara que dê tudo certo E a gente tá tenso Música 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 Aqui tá ok Agora a gente tem que ir na lojinha física Pra pagar a taxa Música Gente, é quentei, tô tudo liberado Agora a gente tá dando uma volta Fora do aeroporto, ó Pra eles cansarem um pouco Fazer xixi Mas deu tudo certo Tudo tranquilo Gente, agora pra quem se recusa Gastar caro pra comer no aeroporto Gente Seria assaltado Na frente do check-in da Latam Você atravessa a passarela E ó Com mesinhas aqui fora Trouxeram aguinha pra eles E um belo misto quente Bem mais barato Você não precisa nem parcelar no cartão Música 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 Chegamos em Brasília Deu tudo certo na viagem No avião Embarque O pouso Tudo muito tranquilo E o que a gente sentiu falta Na verdade Foi ter algum petisco Ou alguma frutinha cortada Pra distrair eles Pra deixar eles mais entretidos Com alguma coisa e tal Mas foi No geral foi tudo bem Música Música Pessoal, é o seguinte A gente de Congonhas pra Brasília Deu tudo certo E agora a gente tá aqui no aeroporto de Brasília Esperando pra embarcar de volta pra Congonhas E aí Conforme a gente foi mostrando A nossa viagem pelo Instagram Algumas pessoas mandaram as perguntas pra gente Então a gente vai aproveitar Aqui que a gente tá esperando o avião Pra responder, tá? Então a Ju Ela perguntou se durante o voo A gente pode tirar eles da sacola Na verdade é embaixo da cadeira Do assento da frente Isso, aí fica no pé Então como vocês puderam ver nas imagens Então durante o voo não pode tirar eles da caixinha O Thor perguntou se tem limite de peso Na companhia que nós fomos Tem que ter 7 quilos No total Cachorro e mais a caixa de transporte A Daiane perguntou com relação Se a classe econômica pode ir pro cachorro Sim, nós fomos da classe econômica E eles com a gente estão normal Ah, dentro do aeroporto Você pode ficar o cachorro fora da caixinha No braço Então isso acabou deixando eles mais calminho mesmo Porque agora eles estão aqui com a gente Quando entra na aeronave Aí tem que estar direto na caixinha E não sai mais Só pode tirar quando o avião desembarcar Isso Mas gente, super tranquilo Se você ainda ficou com alguma dúvida Estamos aqui pra contar um pouco mais Da nossa experiência, tá bom? Beijo gente, agora vamos voltar pra casa